Bom dia a todos, Sra. Presidente da ANACOM, caros amigos, muito obrigado pela vossa presença uma vez mais no nosso Digital Business Summit. É uma primeira vez que vamos rodar esta conferência, será uma conferência que iremos procurar repetir, uma vez que todos os negócios hoje são digitais ou têm uma parte significativa do negócio que é digital ou então vão ser substituídos por negócios digitais. Por isso é incontornável hoje este tema e é incontornável na cena internacional, é incontornável em todo o mundo, em todos os setores, em todos os negócios. E por isso nós queríamos começar esta conferência dando atenção àquilo que a Comissão Europeia está a lançar, aquilo que é o Digital Single Market e quem melhor para nos apresentar uma perspectiva sobre o que está a acontecer hoje na cena europeia do que aquela que é para além da Presidente da ANACOM, também hoje a Presidente do EREC, o Colégio de Reladores Europeu. E portanto eu começaria desde já por pedir a vossa atenção e dar a palavra à professora Fátima Barros. Muito obrigado.